Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Esse barulhinho do Mario é foda Tô de olho E aí a gente começa a se aproximar, espera mais um pouco, o que vocês preferem fazer? A gente vai resolver rápido Espera eu pegar minha munição Aqui ó Pegou o peito pra ver ela Peguei Localiza aí bebê Por que vocês jogaram duas caixas? Olha o cara aqui ó O cara tá ali na janela onde eu marquei Não, eu vou pegar ele agora, deixa comigo Já está chegando Ah é agora É na janela ou heavy? É na janela Tem uma janela ainda Nossa tem dois velho Dois Aí tá foda Um em cada janela Um em cada janela Um em cada janela Um em cada janela Polício branco Acertei ele também Nossa Nossa Ele tá me perseguindo cara essa porada Derrubou, derrubou Opa aí pro chão também Eu derrubei o outro Falta um, falta um Ah mas eles estão se auto-reanimando lá né Então tá divertindo muito Ô vou fazer o quê? Ô Fernandes, ô Fernandes vem comigo Vem comigo Não, 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 não Fica vocês dois aí Matheus Eu e o Fernandes a gente vai até lá Enquanto vocês derrubam eles Aí a gente pega eles de costas Bora Fernandes, vamos lá Bora Fernandes, vamos lá Mas vai de helicóptero Não, de helicóptero eles vão ver a gente chegando Helicóptero avistando Se a gente for a pé eles não vão nos enxergar Você leva de armamento ao caminho Cara, eu tirei o colite de dois Matheus pra explosivo Tão correndo, cai pra cá Já tô aqui, já tô aqui E esse Mike é doido Pois é Vamos janela de novo Bora Red Nossa senhora Tem dois, quatro, cinco aqui dentro Nossa, tem cinco, cinco É um monstro aqui, velho Ah Pujava Aí é frio Batei dois, batei dois Boa, segura a localização aí Bom encolete, Fernandes Soldado inimigo por perto O pai é loucão, né viado Você é maluco, velho Tão caindo com isso Tão caindo com isso Ai meu deus do céu Onde você tá? Onde você tá? Não, não, cai aqui Cai aqui Cai aqui Ai meu deus Pera, mas pera que eu tô com a arma dos outros Peraí minhas armas Ai Tá no chão, mano Tô trocando tiro Tá enchendo de par aí Entendeu? Deixa eu sair, o cara me acertou Tô recarregando Tô recarregando Tô voltando também Aguenta aí Ó, não pode esquecer a escadinha aqui A escadinha aqui Tô na escada aqui É Tô na escada, tô na escada Tô na escada Não, na escada do telhado Tô tô falando Eu tô com um head aqui Tô cuidando da escada de baixo Não, não, não Boa, boa Puts, tem mais um Tem mais um Tem mais um, tem mais um Não deu, não deu, não deu Já me para esse lugar Joguei caixa de munição Tô detendo colete Tem, urso Ó, caixa de munição, urso Tem um aqui em baixo Tem um aqui em baixo Tem um aqui em baixo Mandando fragmentação É, o cara vai vir pra escada agora Filho de olho Fico por perto Morri de besteira, hein Não, é Ô, mas... Vida não é ficar fazendo isso aqui não Viu, mano Ficar nessa casa aqui Ai, cara, aqui ó Ur, ur, ur Tá dentro aí Patei 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 Boa Tô chegando Vou cair em cima aqui Coceiro no braço, rapaziada Não dá certo Eu vou cair na caixa Ó, tem um cara aqui em baixo 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 Tá rodando aqui em baixo Ai, tem mais um, tem mais um Tem mais um Eu vi, eu vi Pera aí Cadê o velho? Já foi Ótimo, xoxô Já foi Ó, a gente tá na seito, hein Caracas, velho A nossa caixa tá do lado aí Se alguém não conseguir pegar Tá na porta Ah, pegou aqui, meu Ah, ah, ah Tem gente aqui embaixo de novo Na janela, na janela, na janela Acabei de acertar ele Tá na janela lá, Fernandes Já morreu Já morreu Já morreu Já morreu Deixou Cara, essa trocação aqui foi punk, hein Ficou insana, mano Ah, eu tenho coletivo sobrando aí Eu tenho, eu tenho coletivo sobrando Eu tenho Eu tenho Eu tenho também Se der um cada um vai ser legal Tá onde? Tá onde? Tá aqui em cima? Boa, jura, jura, jura Ah, ah, ah Pegou pelas costas Tá na outra casa aqui, ó Fecha o movimento Na outra casa Acertei ele Acertei ele Acertei ele Não matei Toma cuidado, galera Olha os tiros aí vindo aí, Red Olha os tiros Tomando um tiro Tem um colete branco Ó, tô matando os caras da casa Lá em cima, ó Viu, Red Tem três pra sair para lá, Red Peraí, tá errado aqui Aí voltou Red, tá muito fácil, Red Vamos lá Peraí Então, mas agora apareceu em outra casa Tira azul, tira azul Nossa, tô na outra casa, mano Opa Meu Deus Deixa eu ver esse viado Agora tem aqui, ó Enemigo marcado Esperto com as costas, hein É Nossa, veio tiro voando aqui agora, né Ainda dá assim, ó Dá pra chegar ali com nada Nada Galera, né Entendeu Aí, ó Deu ruim Que que houve? Que que houve? Vou pegar um nós aqui Do seu lado Tão embaixo? Detectado Tá, tô vendo, tô vendo, tô vendo Tá sem colete Eu também Tá dando a volta Ele tá dando a volta Ele tá dando a volta Aqui, tá aqui na rua Peguei, peguei, peguei Aí, matei É X-Pan Destruíram ele Eu não sei se tem mais, hein Tô recarregando Segura a onda Atirei Onde é que tu tá? Não tô te vendo Te achei Tô contigo Seguindo uma movimentação Caiu no ponto vermelho Que eu acabei de marcar Vamos sair daqui Vambora Vamos avançar Porque o gás vai se aproximar da gente Eles tão na frente aí, ó Vamo pular pra casa da frente Vamo Vamo Andando, limpando Vamo, vamo, vamo Tô com isso Tá, tô na parte de cima da casa É, vamo limpando aos poucos Ó, tá caindo em cima, cara Vamo vão Tá, dá uma descartada Ué, vamo pra próxima casa Vamo, vamo pra Casa da frente Casa da frente Vamo sair por aqui, ó Tô na parte de cima da outra casa já Vamo Entrando Tá livre, tá livre, tá livre. Aqui tá tranquilo. O cara que a gente tem que matar tá aí na frente. Olha o trocação de tiro. Matei, matei. Mas os amigos, ele vai ver ele. Juve aí lá. Ok, estilando. Deixa passar os tiros. E a gente vai. É, não vai metendo. Vamos metendo a cara torta não, que nós se arrebentamos. Aí, vamos avançar, vamos avançar, vamos avançar. Tá aqui as marcas de pegada. Peguei. Boa. Tem do outro lado, tem do outro lado, tem do outro lado, tem do outro lado. Alguém tem aí. Tudo bem, tudo bem? Tá onde, Red? Não, não tá pega. Ah, me pegou aqui, me pegou aqui, ó. Bora, bora, grisada, bora, grisada. Tá vindo fogo, pro chão. Ah, mano, o cara tava dentro da casa com a gente. Vai tomar no cu. Fica, filho, a gente ainda tem três vivos, três vivos. Vamos lá, vamos lá. Fica aqui, fico aqui. Fica aqui, fico aqui. Fica aqui, fico aqui, fico aqui. Então, te mata de uma vez, te mata de uma vez. Assim que der. Aqui, ó. Eu tô na fecha, ó. Pera que não dá. Quero ver a caída aqui, ó. Tomei, dois, três. Duum. Foi quase, foi quase. Foi quase, foi quase. Foi quase. Foi ótimo. Foi top. Tomei, o que é. Foi ruim. Fica quick. Fica quick. Foi ruim. Foi ruim. Foi ruim.